Olá, visitantes do canal Eletro, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha. Meu nome é Isaac, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês aqui um monitor, esse monitor aqui pessoal, é um monitor da Dell, que ele está apresentando tela branca. Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu vou ligar ele, deixa eu posicionar ele aqui para ele poder virar para vocês, ver se vocês conseguem visualizar. Quando liga o monitor ele fica assim pessoal, está vendo, está dando para vocês verem aí, tela branca, está vendo, fica com essa tela branca e não aparece imagem, não aparece nada. Então o que acontece, eu fui verificar aqui, deixa eu desconectar aqui, verifiquei aqui a plaquinha de dados dele para ver se o chip não estava esquentando demais, o cabo flat também, o cabo flat inclusive ele foi trocado, nem é o cabo flat que estava com problema, então o monitor continuava dando essa tela branca. Muitas das vezes você é apenas o maior contato nesse cabo flat aqui, deixa eu mostrar para vocês, está vendo esse cabo flat maior aqui que liga o monitor, às vezes é problema nesse cabo flat, às vezes você limpando aqui, fazendo uma higienização, o monitor volta a funcionar, porém eu troquei o cabo flat, higienizei aqui os contatos, nada do monitor voltar a funcionar. Eu desconfiei aqui da placa de dados, que é essa plaquinha aqui, que é onde a gente liga o cabo do monitor, ele faz essa interpretação dos dados, converte os dados da imagem e envia aqui para a nossa placa TECOM e eu desconfiei dessa placa aqui, que ela podia estar variada, algum chip queimado, porém não tinha nenhum chip esquentando, fiz alguns testes aqui, não deu nenhum problema. Então eu voltei a minha atenção para essa placa TECOM aqui, e até vou deixar uma foto no vídeo aqui, quando a gente tem esse cabo flat que ele sai aqui e vai nessa placa TECOM, a gente tem aqui algum, tem placa que tem dois fusíveis, tem placa que tem um fusível, mas esse fusível é um fusível SND, ele é bem pequenininho, ele geralmente vai estar marcado assim, F1, você vai ver um componente bem pequenininho e vai estar marcado assim, F1. Daí eu testei com o meu multímetro, com esse multímetro aqui, bem simples, eu tenho outros multímetros, eu acho que deve estar aparecendo ali no fundo do vídeo, tem mais dois multímetros, mas eu testei com a continuidade aqui desse multímetro e percebi que ele não estava dando continuidade. Então o que eu vou fazer aqui agora? A gente vai fazer um jumper, vamos fazer uma ligação aqui, simulando esse fusível que está queimado, para ver se o nosso monitor volta a funcionar. Então vamos embora fazer então. Bom pessoal, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui, onde que eu estou falando, vou tirar o multímetro daqui, vou tentar aproximar para mostrar para vocês qual é o fusível que está queimado, que eu notifiquei que está queimado aqui. É esse carinha aqui, ele é um SMD, ele fica bem aqui perto do conector do flat, está vendo aqui, vai estar escrito F1. No meu caso está escrito assim, F1 e no caso não tem o F1, só tem o F2, no caso só tem o fusível. E esse fusível F2 aqui está queimado, ele não tem continuidade, está aberto. Deixa eu mostrar para vocês aqui, vou utilizar o multímetro, ele já está na escala de bip aqui, na escala de continuidade, está vendo? Porém, quando eu coloco aqui no fusível, se ele não estivesse aberto, era para ele bipar, está vendo? Ele não bipa, ele está com problema esse fusível aqui, então a gente tem que trocar ele. No caso, eu nem vou remover ele da placa aqui, porque eu vou fazer um jumper, vou fazer um jumper aqui, está vendo? Tem um fiozinho aqui, deixa eu tentar focar aqui para vocês verem. Peguei um fiozinho aqui e vou colocar esse fiozinho aqui, vou soldar a ponta dele na minha extremidade, vou soldar a ponta na outra extremidade e daí vou cortar o excesso. Vou colocar aqui para vocês. Então, eu vou colocar um pinguinho de solda aqui, se não tivesse, a minha placa tem dois lugares, tem lugar para F1 e para F2, para dois fusíveis. Então, eu vou fazer esse jumper no lugar que era F1 aqui, que supostamente era para F1, tá? Se não tiver aí na placa de vocês, vocês têm que remover o fusível e fazer o jumper. No meu caso, como eu tenho aqui dois slots, vamos dizer assim, eu não vou remover, só vou soldar aqui o jumper, soldar na extremidade, soldar na outra. Pôr um pouquinho de solda. Bom, está feito aqui o meu jumper. E agora eu vou cortar o excesso desse cabinho. E vou fazer uma limpeza aqui com o óculos opropílico. Não ficou o melhor jumper do mundo, tá? Mas, creio que vai servir. Não pode deixar sujeira aqui, não pode deixar fio encostando onde não é para encostar, tá? Um óculos opropílico aqui, da Implastec, eu vou dar uma limpeza. Para vocês verem mais ou menos como ficou, não é nada de outro mundo, não é... Ó, está vendo ali o jumperzinho que eu fiz? Mas é para servir. Então, vamos lá. Bora fazer um teste aqui então. Eu vou mudar a posição da câmera porque eu não posso virar o monitor ao contrário que vai cair. As placas estão soltas aqui, ó. Eu vou colocar a câmera ali na frente para vocês poderem testar junto comigo. Bom, eu já posicionei a minha câmera e vamos lá, né? Agora é a hora da verdade. Deixa eu só colocar esse plástico aqui embaixo. Eu não quero que as minhas placas tenham contato com essa parte metálica, né? Porque eu posso ocasionar um curto e assim. Aí sim eu vou perder de vez o meu monitor. Então eu coloquei uma capinha plástica aqui embaixo. Vou dar mais uma limpada. Não pode ficar resto de solda aqui, tá, pessoal? Tem que ficar bem limpinho aqui. Não pode ficar resto de solda. Isso pode dar um curto-circuito aí sim você perde o seu monitor. Bom, vamos lá. Estou com o cabo de energia aqui. Vamos ver se vai voltar a funcionar depois de trocar esse fusível. Bom, já acendeu aqui a parte frontal. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Ligar o monitor. Ó, pessoal. Consegui tentar segurar a placa aqui, cara. Não quero tentar virar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? O monitor voltou a funcionar depois da gente trocar aquele fuzilzinho lá. Deixa eu só ver se está aparecendo aqui. Acho que está aparecendo aqui para mim e para vocês. Deve estar aparecendo também, ó. Tá vendo? Então o nosso monitor voltou a funcionar depois de trocar aquele fusível. Mais um monitor consertado. Espero que vocês tenham gostado dessa dica da tela branca. Então a primeira coisa que você tem que ver é ver se esse cabo flat aqui não está rompido ou se ele não está com mau contato. Às vezes só de você fazer uma limpeza aqui ele já volta a funcionar, esse cabo flat. Vê se esse chip aqui da placa de dados não está esquentando fora do comum. Se ele está chegando a 70, 80 graus, tá? Esse chip aqui da plaquinha de dados. Se tiver ok a plaquinha de dados. Se a fonte tiver ok e se o cabo tiver ok, provavelmente há problema aqui na sua placa Vcom, Tcom, uns falam Vcom, outros falam Tcom, provavelmente há algum problema aqui na sua placa Tcom, tá ok? No nosso caso era esse fusilzinho, a gente só fez um jumper aqui para funcionar o nosso monitor. Então, ó, esse vídeo aqui vale um like, hein? Então se você curtiu, se inscreve aí no canal, deixa o seu like porque vem muitas novidades por aí. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.